Fala gurizada, beleza? Como que vocês estão? Calma rapaz, calma, 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 aí A gente tava mexendo no gado ali, mais cedo, umas vacas, ontem a gente desmamou, então as vacas vão atrás do bezerro, né? Elas desceram da serra lá de cima, pelo corredor, e foram parar ali no pasto novo, onde não poderia ter nenhum animal, porque o pasto novo ele tem que esperar um tempo pra poder soltar gado nele, senão ele morre, é uma planta nova, entendeu? Então eles acabaram de chegar do serviço e deixaram ele descansando, eu vou pegar ele pra ir ali ver justamente esse pasto novo, que eu já precisava mostrar pra vocês, que eu não sei se vocês estão lembrados, quem acompanha aí, no dia que plantou eu fui lá, e agora já tá tudo verdinho, ó, tá vendo? Só que tem umas manchas que não pegou direito, eu vou lá ver se eu vejo por que que aconteceu isso. ó, esse aqui é o Faísca, ele é o moleque, moleque ó, cavalo bonito cara, ele é manga larga com cordemilha puro, esse aqui é o Pirulito, não é assim ó, você machucou o nariz esse Pirulito, o que que você fez? Hum? Como que você machucou esse nariz aí? O moleque que o irmão dele que veio junto lá do mesmo Aras, que era cordemilha puro, daí a gente mandou ele pra domar, o rapaz deixou ele cortar na cerca e morreu de tétano, infelizmente. Olha aí, bichinho manso né? Esse aqui é o mais mansinho ó, Pirulitinho, Pirulitinho é meio petiço, olha a diferença de tamanho dele ó, petiço a gente chama esses cavalos meio pequenos, da linhagem dele. Vamos pegar aqui ó, o conhaque, ele tá com a barrigueira frouxa ó, e tá com arreio, esse não é o arreio que eu uso, eu uso o selo geralmente, uma selinha australiana, esse arreio ele usa pra serviço. aqui ó, passo por trás, e desce aqui ó, rapaz, eu não apertei muito não, tô acreditando que ele é manso, na verdade ele é manso, porque eu não tô muito acostumado com a arreio, vou apertar mais um pouquinho. Aí, já sobe segurando no freio assim turma, senão ele sai andando às vezes. aí, o estrivo aqui, pronto, bora, bora o conhaque, bora. vocês vão ficar aí descansando um pouquinho. aí, gurizada, vocês não queriam andar de cavalo? aqui ó, tá andando de cavalo, né, não dá pra dar grau, não dá pra correr, não dá pra fazer borrachão, porque dá pra andar mesmo, você vê que o cavalo é manso, acostumado com o serviço, quando ele encosta na porteira é simples abrir ó, olha isso cara, que cavalo é manso, vai conhaque, vai, ó, olha aí cara, certinha, tem até os pelinhos dele aqui ó, ó, ele vai ajudando a fechar a porteira, tem cavalo que é bardoso que não chega nem perto de porteira, rapaz, mas você tá bom hein, fazia hora que eu não dava com esse cavalo aqui ó, ae turma, aqui formou bem ó, isso aqui é mileto, isso aqui é mileto que foi jogado junto com o pasto, olha, tá vendo, não sei se vocês conseguem ver uns amassados, uns rastros no meio, é da vacada que entrou aí, que não devia ter entrado, ontem, olha lá elas lá ó, já prendi, vou lá, aqui é um barranquinho, e aí rapaz, carma, ó aqui tá meio embrejado ó, esse estereiro aqui não tinha nenhum ó, foi tudo de ontem, a vacada dormiu aqui ó, ó lá, já comeram todas as pontas do capim, tá vendo, tá vendo as pontas do capim tudo comida, ó, pera aí rapaz, boa, calma, calma rapaz, olha lá ó, dá pra ver aqui, tá vendo ó, as pontinhas ó, já foram tudo comida ali ó, aqui ó, ponta ó, isso aqui não devia ter comida ainda não, ó aqui já formou menos ó, aqui é, esses lugares aqui é muito desnivelado assim, a água lava muito a semente, ainda mais que aqui é uma cascalheira, é mais fácil ainda da semente ir embora, aí o que acontece, a semente se aloja lá embaixo, tá vendo lá como formou bem, a semente que tava aqui ó, escorreu e tá tudo lá, mesmo tendo curva curva de nível, olha ali rapaz, que bonito que ficou, vamos ver ali ó, aqui formou o mileto, formou o pasto, vamos na curva de nível aqui, olha lá ó, ó aqui é o, não tá muito alto, não vou mandar aí não, não pra baixo né, bora, bora, bora ali rapaz, olha turma, aqui em volta do coxo, como que é bem mais forte a terra ó, muito mais forte a terra, por conta do esterco, o gado vai comendo, estercando essa parte ao redor aqui ó, fica uma coisa de louco, olha aqui não plantou pertinho do coxo, aqui tá bonito o negócio, ô conhaque, ô conhaque, ô conhaque, você quer tomar água, vamos ali no corguinho pra você tomar água, não tem mais água suja aqui não, mas não liga pro meu cabelo não ó, tive que ver sem chapéu pra pôr gopro na cabeça, boa, arma, olha a gente tá minando água aqui ó, tá descendo daquele açudezinho ali, tá vindo aqui ó, olha essa época é coisa linda de ver ó, é tudo rico de água, qualquer parte tem água, aqui dá pra você tomar água, você quer? você quer tomar água? vamos ver se ele vai querer baixar aí, eu não quis não ó o brejinho cuidado, olha aí rapaz, olha a cascaleira aqui ó, também muito difícil formar cascaleira agorizada, só se ficar fazendo terraço sabe, ficar fazendo um monte de contençãozinha pequena, aí segura, a tendência é com o tempo a própria raiz que, das plantas que formou ali, aumentar, criar broto novo e tal, sementeira, mas demora, nunca fica igual, nunca aqui vai ficar igual ali, entendeu? esse aqui ó, esse aqui é o negócio da fazenda que tem muito relevo igual a nossa ó, aqui é muito morro, tem muita terra boa, boa pra caramba, muita terra que não serve pra nada, só que graças a Deus é muito rico de água aqui, então a água nunca falta, não, ainda vai escorregar aí, olha lá aí, quer tomar água não? vou soltar a rédea pra você tomar água, você não quer água cara? não quer? vamos ali ver a vacada então, mostrar pra turma, vamos? o perigo é quando pega a reta da casa de ir embora, ele começa a apertar o passo olha lá, aquela vacada, tava tudo aqui atrás ontem, elas, vou mostrar ali pra vocês ó, bora, bora é, a gente desmamou eles ontem, o que é desmamar né? pra quem não sabe, a gente tira o bezerro da vaca, tá? ah, mas é judiação, não é judiação, porque tem uma hora que o bezerro começa a judiar da vaca então ela passa fome pra dar pro bezerro, entendeu? o animal não tem a noção que a gente tem de tá bom ou não tá bom, ele vai até esgotar a vaca então a gente tira, olha o tamanho que já tá os bezerros ó, tá vendo? não é mais filhotinho ó 10, 12 meses ó, desmamamos e aqui tá as vacas ó, o que que aconteceu? elas acharam o treiro ontem e pegaram o rumo pra vir atrás dos filhos ó, algumas conseguiram varar a cerca ó juntou com os bezerros, tá vendo? tudo brincadinho bonitinho ó esses bezerrinhos foi brincado em março, eu mesmo brinquei com um deles olha lá ó, então algumas conseguiram juntar com os bezerros e algumas não mas independente das que conseguiram ou não, tava todas nesse pasto aqui que a forma é nova entendeu? que a gente acabou de passar e estraga daí a gente prendeu elas aqui na remanga ó pra depois levá-las de volta lá pra cima elas moram em cima daquele morro lá a gradinha aqui ó essa aqui é a grade com hidráulico 16 discos, tatu tem que levar ela pro barracão tá muito no tempo aí, já acabou de gradear já bora vaca bora vaca bora vaca bora vaca a gente tá frouxa esse arame da remanga hein olha o touro ali ó olha o touro ali ó olha aquela vacona ali que bonita olha o rolo ali ó olha vaca olha as vacas também brigam ó e o bezerro dela aquele pintadinho tentando defender a mãe ó já rapaz ô ô ô quietou pelo menos o mano tá querendo brigar com a outra tá só uma indo atrás da outra a marrenta aqueles maluco que nem fica vem 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 ficando encabeçado assim ó dá vontade de meter a mão na cara ó bora olha aqui acabaram com o mileto ó tá vendo tá só os toquinhas deram uma jantada boa ontem aqui mas rapaz essa vaca preta ainda atrás do da vaca como chama aquela cor librazina né aquela letradinha e a bezerrinha ali pro lado da cerca só observando o rastro dela de ontem aqui ó elas ficaram tudo nesse maiador aqui ó acompanhando os bezerrinhas do outro lado da cerca ficou elas aqui e os bezerros do lado de lá da estrada aqui ó gradeando aqui o chão ó peraí 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 boa caramba rapaz ó lembra que eu falei ó pegou o rumo da casa ele já não tava mais querendo obedecer é automática não sei se é por cheiro olha lá se é por sentido de noção de sentido dele bora agora ele vai querer dar um galopezinho ó vai querer dar ó ó ó não tô ô rapaz ô rapaz carma todo cavalo é assim ó pegou o rumo de casa cavalo bardoso né pega o rumo de casa ele quer correr olha o que que meu pai tá vindo aqui rapaz tá muito embrejado aqui rapaz você vai querer ir no meio da água mesmo bora pra cá olha olha ainda bem que tem estabilizador essa câmera haha calma rapaz boa não apertei muito essa traia aqui comei de soltar peraí 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 para rapaz ó meu pai tá indo andar lá ó rapaz pai eu nunca vi ele andar com essa caminhonete na invernada não sei o que que deu nele hoje ali na invernada ali é uma estradinha você quer correr então corre então vai 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 uuuh 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 para conhaque eeeh 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 oi tá no galope peraí pode deixar aberta aqui eeeh pronto rapaz mas você queria ir embora hein olha deixa ele arreado tá tirar o freio dele né não ficar mordendo freio gastando os dentes pronto chegamos rapaz mas você queria ir embora hein ai ae bichão mansinho de tudo que cavalo bom cara, que cavalo bom 10 horas que eu não saia com você vem tem um nozinho de porco aqui essa corda tá dura pra caramba não tá correndo aqui o nó ah, esse aqui é laço aqueles laços piolão por isso que tá duro pra caramba essas cordas de laço vamos tirar o freio pra você não gastar os dentes daqui é freio vai lá olha lá gurizada, tirar o freio dele esse ferro aqui fica dentro da boca dele boa muito bom muito bom parabéns pra mim daí ele fica mordendo, sabe querendo ou não ele fica mordendo vai machucando ele vai ficando irritado como ele é um cavalo calmo bom estressar ele à toa é isso aí então gurizada chegamos aqui na sede dei uma olhadinha no pasto ali o monheco vai tomar banho daqui a pouco ele só vai soltar aquela vacada que a gente viu ali e já vai soltar o cavalo então é isso daí gurizada escreve no canal ativa o sininho pra você receber notificação quando você é vídeo novo e segue lá no instagram o instagram é o nome da caminhonete nossa lá aquela ranger lá ranger platina né gordo alô bim esse aí gurizada até o próximo vídeo tamo junto falou tchau tchau